O veterinário foi preso com 34 toneladas de couro avaliadas, sabem quanto? Meio milhão de reais. A parte desse material, segundo a investigação da polícia, teria sido furtado de um curtume. Ô Tiago Valentim, bom dia. Conta essa história pro povo. Olha, conto sim. Bom dia você, peruca. Bom dia a todos. Essa carga que foi levada pertence ao curtume de Goiânia. Mas, segundo as investigações da polícia, esse veterinário, que seria o chefe do esquema, peruca, ele pagou para que o motorista desviasse a carga e trouxesse todo esse couro aqui para Franca. Quando os policiais ficaram de campana em frente a esse barracão, encontraram não só essa carga lá de Goiás, mas também ao total de 34 toneladas. Um valor mais ou menos avaliado em 500 mil reais, como você disse, meio milhão de reais em couro. Os policiais também encontraram mais de 250 pares de sapato, além de seis espingardas. Esse homem foi preso no momento em que ele chegava para abrir este barracão, que fica em uma área industrial aqui da cidade. Por isso, não levantou tantas suspeitas assim dos vizinhos. Mas, ele acabou preso, vai responder agora por receptação e também por porte ilegal de arma, já que estava com todo esse material furtado. Viu, peruca?